Nós estamos ao lado do Ronaldo José da Silva, presidente do Sintromar, Sindicatos Rodoviários de Maringá. E agora, Ronaldo, o trabalho, você tem viajado muito para a região, porque muitos acordos já estão sendo costurados. É, boa noite, Chico. Boa noite aos nossos telespectadores, realmente. Agora, a partir de 1º de abril, o sindicato já começa e está encaminhando para as empresas o rol de reivindicações da categoria. Nós temos as datas básicas de maio, de junho até julho, que é a categoria preponderante do transporte de carne específica e de transporte de passageiros. Mas, como nós somos um sindicato eclético, nós temos também as categorias diferenciadas. Quais são? Que é também de julho, muitas delas vão julho, entendeu? E até agosto vai até setembro, que é o comércio tacadista, comércio varejista. Enfim, são várias categorias que estão incluídas nessa categoria de categorias diferenciadas. Já no mês de janeiro, nós já fechamos, do ano anterior para esse ano, a convenção da indústria. O que é feito? A convenção já ficou certa, com 10%, já está em pleno vigor. E muitas vezes tem escritórios que não tem acompanhado, ou algum trabalhador não tem acompanhado desse segmento. Mas, desde janeiro, a convenção já está em vivência com o pessoal da indústria, com todo o segmento da indústria, que foi um reajuste de 10%. Agora, Ronaldo, nessa época difícil, greves, paralisações, reivindicações, é mais difícil uma negociação? Chico, 2015, você vem acompanhando, a população de Maringá vem acompanhando, o povo brasileiro vem acompanhando, o Estado vem acompanhando. As dificuldades, todos esses movimentos que tiveram, o greve dos caminhoneiros, reivindicando, e nessa greve também teve alguma participação, indiretamente, porque eles foram forçados a parar também, por causa do bloqueio na estrada, motorista com carteira assinada também, certo? Mas, essa é uma situação, e agora você viu, recentemente, 15 de março, o que aconteceu, é o descontentamento do povo brasileiro com relação ao nosso governo. Por tudo que vinha acontecendo, por alta do petróleo, por o que vinha acontecendo com a Petrobras, o dólar subindo e se vê, achatando também o nosso real, a questão da população que está galopante. Hoje, você vai no mercado, você, o mês passado, você fez uma compra com 500 reais, você encheu um caim. Esse ano, o mês posterior, você vai no mercado, mesmo com 500 reais, você não consegue encher meio garrinho. Então, quer dizer, quando diz que a inflação não está galopante, ela está galopante e está achatando o salário do trabalhador, que seja de transporte salarial, seja de outras categorias. E nós temos uma perspectiva, uma perspectiva para esse ano, dificuldade das negociações. Então, eu quero aproveitar esse momento, agora, no meu programa, e estar comunicando aos trabalhadores do segmento de transporte de cargas passageiras, e o sindicato vai estar distribuindo boletim e chamando essas categorias para estar discutindo a convenção coletiva ou o acordo coletivo, certo? Mas se torna necessário a participação maciça do trabalhador.